Olá, eu sou professor universitário e sou médico. Há 24 anos atrás, eu fui um cara pintado. Eu fui para a rua defender o meu país do governo Collor. Um governo corrupto, tão quanto o que está aqui hoje. Mas esse governo de hoje é pior. Ele é corrupto, ele é terrorista, ele é mentiroso. É um governo que não respeita o povo. Nessas últimas eleições, eles intimidaram o povo, fizeram a política do terror. Assustaram, disseminaram o medo e o ódio. Usaram a máquina pública, o correio. Fizeram de tudo o que for possível para denegrir as imagens dos candidatos opositores. Denegriram a imagem da Marina, fizeram o mesmo com a Aécio. E assim seria com qualquer outro. É um governo que tem as suas pretensões de implantar o socialismo comunista nesse país. Mas o pior de tudo é a corrupção. É o mensalão 1. É o mensalão 2, através da Petrobras. A gente não pode mais ficar nessa. O povo não pode mais ficar parado. Eu hoje, 45 anos depois, aliás com 45 anos de idade, vou voltar novamente, sim, a ser um cara pintada. Agora, vou para a rua, eu vou protestar contra esse governo que está aí. Eu vou pintar a minha cara. Eu vou ser, mais uma vez, um cara pintada. Eu botei para fora o colo. E agora eu vou botar você, Dilma, para fora. O nosso protesto, a gente não está pedindo golpe militar. A gente quer apenas a sua caçação. A gente não quer intervenção. A gente quer ver você caçada. Chega de corrupção. Chega de roubalheira. Chega de imoralidade.